Música Tava pensando aqui, amor Nessas férias a gente podia ir lá pra gramática O que você acha? Meu Deus que me livre Detesto frio, granada é muito frio Ué, então se não gosta de frio Vamos marcar de ir pra Portugalinhas Lá faz sol, é quente, praia Ih, não Praia assim, ó Geralmente é mó muvuca, né? Tô fora, quero prossego Ué, que mau amor, hein? Então tá, eu vou te fazer uma proposta irrecusável Que tal a gente marcar uma viagem pra Paris? Ah, não, ó Muito tempo dentro do avião Não aguento não E chega lá, ó É outra língua Nem, não tô com paciência não Ó, vamos fazer o seguinte Vamos encerrar esse assunto, tá? Eu tô preocupada É com a minha amiga Que falou que ia vir ontem E até agora não apareceu Ué, amor Você ia querer visitar alguém que só reclama Não vê o lado bom das coisas Tá sempre de mau amor? Eu não, Deus me livre, hein? Pois é Pelo visto ela também não Tchau, tchau Tchau, tchau